Fala galera, aqui quem fala é o Tio Games, mais um vídeo de sobrevivência galera, o que que tá acontecendo aqui, cadê, ah aqui meus porquinho, meus porquinho, meus porquinho galera, tô pensando em mudar o lugar dessas vacas, de onde elas ficam, então, olha lá o lugar dos porcos galera, eu vou terminar de construir ele hoje, agora, ai, meus porcos vão escapar, ai, quase escapou, volta pra dentro, não, vou abrir um, fugiu, mas foi só um, eu vou matar esse um, galera, eu vou matar, ai, eu não fiz isso, cadê, olha isso, eu só sei fazer, matei, tem um carne de porco agora, ó galera, vamos ir pra lá, eu preciso de materiais, eu preciso de cerca, cadê cerca, eu não tenho cerca, ou tem aqui, ah galera, tem aqui, vai ser igual aquele lugar lá que eu fiz também, e o porco não sai de cima pra mim, pra poder abrir o baú, o porco não tá saindo, ai, ai, ops, eu acho que matei ele, galera, eu vou fazer um pouco dessa madeira de carvalho, um pouco, não, peraí, tem uma ideia, peraí, tem uma cerca dessa, e ali, tem uma cerca da de madeira de carvalho, aqui, pronto, e agora, não deixam passar esse porco, ui, ui, não foge, galera, se eu perder um desses porcos ferrou, que eu já matei dois, eu já matei dois, ui, vou usar o machado, galera, galera, eu tô pensando em começar agora já a usar os itens de diamante, já começar a fazer itens de diamante, encantado, picareta, tô pensando em encantar aquela picareta eu vou tentar começar a usar ela, ó, como é que vai ser, galera, aqui, peraí, deixa eu quebrar aqui, vou deixar uma porta aqui, agora eu vou fazer com essa madeira aqui, eu acho que vai ficar bonito, galera, duas madeiras, não, mas eu não vou ter certeza que eu vou fazer com o suficiente, então eu só vou fazer essa cor aí, laranja mesmo, que é madeira do, que é, não é de carvalho, é essa madeira laranja aí, eu só vou fazer aqui, e vai ter uma porta, galera, eu vou lá pegar a porta, cadê, o que eu não tenho, eu tenho, o que eu tenho, porta, eu não sei se eu coloco porta, ou portão, acho que eu vou botar a porta mesmo, e eu quero, peraí, eu vou fazer uma coisa muito legal nessa porta aqui, peraí, eu vou colocar aqui, ó, lã preta, contorno de lã preta, não acredito, vou ter que colocar a porta aqui no meio, peraí, peraí, deixa eu quebrar aqui, ui, por que que eu quebrei a terra? Galera, por que que eu quebrei a terra? Nem eu sei, eu vou colocar a porta aqui pra consertar, e daí eu vou fazer um negócio lá muito louco, deixa eu pegar aqui, colocar a porta aqui, pegar essa cerquinha aqui, vou fazer isso daqui, ó, galera, aí, fiz isso daqui, agora eu vou botar os porcos ali dentro, não, primeiro eu quero fazer uma coisa aqui, olha aqui, olha aqui, isso daqui, galera, ó, que legal, isso daqui, vou colocar ali, aqui, não, tem uma chan aqui, quebre, pronto, ou eu deixo tudo, eu vou deixar tudo, eu acho, nossa, mas vai gastar muita pá, nossa, galera, essa pá tava novinha em folha, vou gastar tudo só fazendo isso daí no terreno, pronto, é que essa parte tá feia, eu vou deixar tudo preto aqui, não vou ter lã suficiente, tá, então esquece, galera, eu vou colocar um outro bloco aqui, hoje eu quero fazer um lugar pro meu cavalo, não quero fazer isso daí, hoje eu quero fazer um lugar pro meu cavalo, ui, não tá fazendo aquele negócio lá, por quê? Tô apertando só em grama, tá, então deixa assim, depois eu coloco um bloco ali pra substituir, agora vamos fazer um lugar pro meu cavalo, meu novo cavalo, porque eu já tenho um cavalo, então, olha aqui, olha ele, eu vou mudar essa portinha aí, eu vou mudar essa portinha aí, galera, eu preciso de cela, ai, não escapa, primeiro vamos botar os porcos no chiqueiro, galera, eu já botei os porcos lá, agora, o problema é que tem muito creeper, eu vou vir por aqui, por essa parte aqui, e vou matar todos os creeper, ai, esqueleto, opa, errou, errou, morreu, ai meu Deus, galera, eu tô com medo de ir pra ali, um creeper explodir e destruir minha casa, ou alguma coisa importante daqui da série, galera, se um creeper destruir uma coisa importante da série, ai, meu Deus, eu vou infartar, peguei, vi as flechas, ai meu Deus, será que não tem ali atrás não, bem, galera, ai, não tem creeper, e ali tem, camuflado, opa, opa, ai, matei, nossa, o creeper já tava piscando já, galera, eu já botei os porcos aqui no chiqueiro, já botei os porcos aqui, ó, olha aqui, já botei, então, aqui dentro, agora vamos fazer o lugar para aquele cavalo, meu Deus, eu vou ter que ir empurrando ele, meu Deus, eu nem acredito, vou fazer um lugar para o cavalo do lado desse outro cavalo, peraí, deixa eu vir aqui, galera, hoje eu não tô querendo fazer o lugar, eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio, galera, por causa que eu não tô com muita vontade de fazer hoje, eu vou fazer para o próximo episódio, hoje eu quero plantar cana, sim, eu quero plantar cana, galera, eu vou pegar aqui, vou pegar mais aqui, galera, para quem não sabe, eu, eu me matava plantando cana, antigamente, eu não gravava vídeo, eu jogava no Minecraft de computador ainda, de computador, nem, galera, na época que eu jogava, era assim, não tinha nem argila colorida, nem argila colorida, acredito, tinha que fazer as coisas com lã, ou com madeira, daí todo mundo fazia com madeira, mas eu gostava de fazer lã, não sei porquê, mas eu era o único das pessoas que gostavam de fazer lã, com lã, nas construções, aqui, eita, dá para plantar dentro da água, nossa, eu não quero plantar aí, eu não quero plantar dentro da água, eu quero plantar fora, tem que quebrar aqui, ó galera, vou dar uma dica, as pessoas tem que fazer assim, ó, minhas plantações de cana eram tudo assim, eram tudo assim, hoje eu vou plantar cana, porque eu gosto, galera, vocês não acreditam, vocês, eu acho que vocês não vão acreditar, mas eu gosto de plantar cana, é legal, eu gosto ainda, meu Deus, mas é sério, galera, é muito legal, ó, além de fazer esses negocinhos, dá para colocar aqui, ó, ui, eu coloquei dois aqui, assim, ó, se vir um creeper atrás de mim, galera, tomara, tomara que não venha, aqui, vamos colocar aqui, 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 dá para colocar, dá para colocar até aqui, aqui, vamos plantar, nossa, galera, a coisa que eu mais vou ter é cana aqui dessa série, é sério, a coisa que eu mais vou ter é cana aqui, eu estou plantando dentro da água, agora eu vou começar a fazer a plantação de lado de cana, o canavial, galera, eu coloquei aqui, aqui, vamos recolher, aqui, vamos fazer daqui até aqui, coloca, eu vou fazer o resto em off, galera, eu não vou terminar o vídeo, eu vou mostrar depois como ficou, galera, eu não fiz muito longo aqui, ó, galera, ficou assim, galera, vamos no estilo antigo aqui do Minecraft, Minecraft, não vamos fazer as plantações automáticas, tudo tem que colher, galera, Minecraft, antigamente, era assim, não tinha, hum, fazer plantação automática, é tudo colher, galera, então vamos voltar para o tempo antigo, galera, pronto, quem me nega aqui a plantação canavial, galera, vamos vir para cá, olha lá, meu lugar dos porcos, galera, o cavalo ali vai ter que esperar mais uns episódios para mim fazer um lugar para ele, olha aqui, ele está aqui, né, olha que bonitinho, ele é preto e branco, olha, galera, eu adoro o cavalo, para quem não sabe no Minecraft, não gosto muito na vida real, olha, esse daqui com armadura de ferro também ficou muito legal, olha isso, galera, eu adoro cavalo no Minecraft, porque daí dá para andar neles, e eu prefiro no Minecraft do que na vida real, acreditem, galera, galera, já se inscreve no canal e deixa o like, mas, bom, galera, o vídeo vai acabar, o vídeo vai acabar, por aqui, tchau, fui!